Todos nós estamos aqui nessa terra em uma estadia passageira, com data e hora marcada para acabar. Imagino que você já tenha sentido a sensação de viajar para uma terra que antes você nunca esteve. E lá você conheceu lugares que nunca frequentou, pessoas que não estão familiarizadas com você. E assim, no seu tempo de estadia nessa terra, você habita lá como um estrangeiro, como um peregrino, até terminar o seu tempo de viagem e você retornar para a sua casa. E imagino também que se você já viajou ou morou temporariamente em outro local, que não é a sua terra natal e ainda distante de sua família, em algum momento bateu aquela saudade de casa, não é mesmo? Em algum momento você sente falta das pessoas que antes você convivia, das pessoas que participaram da sua infância, adolescência, das pessoas que sempre conviveram ao seu lado, ao seu redor, do lar em que você cresceu, da rua, do ambiente ou também da cidade natal no geral. E creio que nesses momentos específicos bate aquela vontade no seu interior de retornar para as suas origens, nem que seja por um momento, para você rever os seus parentes e conhecidos. E saiba que assim somos nós aqui nessa terra. Todos nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo caído, afinal aqui não é e nunca foi o nosso local de origem, mas sim uma experiência temporária que um dia vai acabar. O seu sentimento de saudades de um local onde há paz e alegria eterna não é por acaso, pois um dia você vivenciou isso, na sua alma, quando você habitava junto ao Pai, no Reino Celestial. O seu desejo de retornar para casa não surgiu do acaso, pois de fato a sua alma sente e muito essa necessidade de retornar para a presença do Criador. Não tem como você ter saudade do céu se você nunca esteve lá. Não tem como você retornar para casa, o Reino Celestial, se você nunca habitou nessa casa. Só se pode retornar a um lugar que um dia você esteve. É muito incrível e glórias ao Pai por tudo. Ver como que muitas pessoas dizem essas coisas, mas sem nem perceberem o profundo significado literal por trás. É como se suas almas falassem mais alto do que a própria consciência racional que passou pelo cálice do esquecimento. Hoje você está aqui nessa terra estranha, que é o completo oposto do seu local de origem. Aqui você enfrentou e percebeu as maiores dificuldades e de como é difícil estar longe de casa, mas nunca se esqueça que, independentemente da sua falha, você recebeu uma nova chance, mesmo que sequer tenha merecido, de poder retornar para casa. Não desperdice essa última chance. Faça como filho pródigo, reconheça o seu erro. Volte-se ao seu Criador, volte ao nosso Pai Celestial, peça perdão para Ele e Ele estará lá de braços abertos para te receber de volta. Arrependa-se, volte às suas origens, que não é e nunca foi dessa terra aqui. A sua casa não é e nunca foi aqui. Aqui você é peregrino, aqui você está em uma habitação temporária, em tabernáculos temporários, aguardando o tabernáculo incorruptível, eterno e espiritual. Até porque, se a gente for parar para analisar também, a palavra arrependimento no hebraico, chuve ou te chuva, indica justamente um retorno literal para uma condição que um dia você esteve, no centro da vontade do Pai. A sua saudade pode ser suprida, mas não se esqueça que, para retornar, você precisa passar pelo deserto, e muitas pedras surgirão no caminho, mas permaneça firme até o fim, leal e obediente, e você chegará no destino final, no retorno para a casa do Pai. E por falar nesse sentimento que a nossa alma sente, que está no nosso profundo, que está no nosso interior, vou ler aqui para os irmãos a letra de duas músicas que para mim são incríveis, e que só revelam a nossa pré-existência. E talvez quem cantou essas músicas nem tenha consciência desse entendimento, mas naquele momento, por inspiração do Espírito do Criador, acabou cantando um verdadeiro clamor de suas almas. A primeira música chama-se Ai que saudade do céu, de Eliseu e Ebner Crispim. Veja só a letra que incrível. Ai que saudade do céu, Ai que saudade do céu, Minha alma reclama, Sente saudade do céu, Minha pátria no céu, É pra lá que eu vou, Encontrar com Jesus, E a Ele abraçar, Aqui na terra eu tenho, Muita aflição e dor, Aqui minha alma reclama, Ela deseja ir ao céu, Por isso vou caminhando, Na esperança de entrar, Naquela pátria gloriosa, E lá com Jesus morar, Por isso vou caminhando, Firme com o meu Senhor, E um dia por seu amor, Sua graça me revelou, Tenho que há que lutar, Tenho que há que vencer, Minha alma reclama, Sente saudade do céu, Ai que saudade do céu, Aquela pátria gloriosa, Pátria de luz e esplendor, Pátria onde mora Jesus, O meu Redentor, Tenho que há que lutar, Para lá retornar, Minha alma reclama, Ai que saudade do céu, Percebe a letra dessa música, Eles falam que tem saudade do céu, Que desejam retornar para lá, Se encontrar com o Messias, Então veja que é um verdadeiro clamor da alma, Eles não falaram isso por acaso, Não é simplesmente, Falaram racionalmente acerca dessas coisas, É um verdadeiro clamor do seu interior, Do profundo da alma, Porque no fundo as nossas almas, Sentem a vontade de estar novamente com o Pai, Um dia tivemos todas essas experiências, Esse sentimento de eternidade, Está dentro de nós, Todos nós um dia, Vivenciamos essas coisas, E todos nós, No fundo, Desejamos vivenciar novamente essas coisas, Ainda que muitas pessoas, Estejam entregues ao mundo, Entregues ao pecado, Mas se elas começam a voltar-se, Para o seu interior, Esse sentimento de saudade, Esse sentimento de eterno, De perfeição, Volta a bater dentro da pessoa, Mas é claro que, Quanto mais você está no Pai, Quanto mais você abandona o pecado, Quanto mais você se volta para si mesmo, E decide-se a chegar ao Pai, Em espírito e em verdade, Busca fortalecer o seu espiritual, Mais esse sentimento vai aflorar, É uma consequência natural, Outra música incrível, Que é um verdadeiro clamor da alma, E que remete também, Às situações nossas pré-existentes, É a música Voar, Da Marcela Thaís, Veja que incrível essa letra, E como que é um verdadeiro clamor da alma, Talvez ela nem tenha consciência, Desses entendimentos, Mas naquele momento, Por se deixar ser inspirada pelo Altíssimo, Acabou que foi um verdadeiro clamor, Que só remete a esses entendimentos, Que são verdadeiros, Que são verídicos, Que todos nós presenciamos, Veja só a letra que incrível, Estou longe de casa, Há tanto tempo, E com o tempo se aprende, Tão inútil é o orgulho, Passageiro é o mundo, E que importância tem os medos, Se serão irrelevantes com o tempo, Viver é só um ensaio, De uma vida eterna, Nesta vida eu nada ganho, Meu vazio é do teu tamanho, Eu só queria voar, Tudo para trás deixar, Eu só queria voar, Tudo para trás deixar, Saudade do que nunca vi, Vontade do que nunca senti, Porque pararam de falar do céu, Estamos pensando muito nesta vida aqui, Você não me deu asas, Pois sabia, Que aqui eu não iria ficar, Ao conhecer as coisas lá do alto, Para a terra não sequer mais olhar, Eu só queria voar, Tudo para trás deixar, Eu só queria voar, Tudo para trás deixar, Só você sabe cuidar tão bem de mim, Só você me amará tão bem assim, Só você sabe cuidar tão bem de mim, Só você me amará tão bem assim, Anjos cantem mais alto, Para minha alma escutar, Ela veio do céu, E de saudade quer voltar, Anjos cantem mais alto, Para minha alma escutar, Ela veio do céu, E de saudade quer voltar, Aí vai repetindo o refrão, Quer voltar, Quer voltar, Quer voar, Quer voar, Então perceba que é um verdadeiro clamor da alma, Do fundo do interior, Esse desejo de voar, Esse desejo de voltar para a casa, Esse desejo de ir para o céu, Esse sentimento de que este mundo aqui não preenche nada, Que é passageiro, Que é temporário, Que é ilusório, Percebe como que realmente, Isso está dentro de nós, E que se nós voltarmos para o nosso interior, Com a comunhão com o Criador, A gente chega a esse entendimento, Que aqui nós somos peregrinos, Que aqui nós somos forasteiros, E que o nosso local de origem, Não é nessa terra aqui, Isso é pura pré-existência meus irmãos, Então assim, Eu recomendo muito aos irmãos, Que depois vão lá, Pesquisem essas músicas, Escutem essas músicas, Porque realmente elas tocam lá no profundo da alma, São músicas que tem ali um mover divino, E é perceptível isso, Quando a gente vai cantando, E escutando a música ao mesmo tempo, Queria colocar aqui no vídeo, Mas não posso infelizmente, Por causa de toda a questão de direitos autorais, Que o YouTube acaba sendo muito rígido, Em relação a isso, Então vão lá, Escutem, E depois me falam o que vocês sentiram, De fato é muito incrível, Quando a gente escuta essas músicas, Ainda mais com essa percepção, A gente percebe, Que realmente o Altíssimo, Quer trazer esse entendimento para nós, Para que a gente não se prenda a este mundo, E entenda que aqui não é, E nunca foi o nosso lugar, E que o nosso verdadeiro lar, Nosso verdadeiro local, De origem, É na pátria celestial, É na glória de nosso Criador, É por isso que o Messias falou, Na casa de meu pai, Há muitas moradas, Se não fosse assim, Eu vou teria dito, Então que a gente se apegue, No reino celestial, Que a gente deseja o reino celestial, E viva como cidadãos do reino celestial, Entendendo que lá é o nosso local de origem, De lá nós nos surgimos, E só passamos a vir nessa terra aqui, Porque nos apartamos da vontade do pai, E a consequência natural, Foi ser destituídos da glória do pai, Então que nos voltemos ao Criador, Que nos voltemos aos seus mandamentos, Pela fidelidade no nosso Messias, E que façamos texuvá, Que perseveremos até o fim, Que confiemos nessa promessa, Porque existe um mundo celestial, Nos aguardando, Nesse mundo celestial, Existe a nossa família, Com o nosso Criador, Nosso pai, Com a nossa mãe, A rua, Nosso irmão mais velho, E os nossos demais irmãos, Estando lá, Nos esperando, Para que a gente retorne para casa, Para que a gente retorne para a nossa família celestial, Então espero que esse vídeo tenha tocado no seu coração, E que acima de tudo, Você esteja em harmonia com o pai, Buscando ele em espírito e em verdade, Dependendo completamente do nosso Messias, Que é o único caminho, Que nos leva de volta para casa, É isso, Shalom a todos.